Contamos-lhe agora a história de um adolescente de 15 anos que foi atingido por uma explosão enquanto tentava fugir à guerra. A reportagem é da equipa de enviados especiais da Record TV à Ucrânia. Andrei morava na cidade de Chernyiv, perto de Kiev. Hoje está internado em um hospital na região de Lviv, próximo à fronteira com a Polônia. O garoto de 15 anos tocava guitarra em uma banda e estava ansioso pelo primeiro show que ia fazer. Mas, em vez disso, assistiu as tropas russas invadirem a cidade, a casa dele, quebrarem tudo e matarem muitos vizinhos. É incompreensível, uma estupidez. Mudou tudo na minha vida, vai ser uma página sombria na minha história, diz ele. Na tentativa de fuga, Andrei e a mãe acabaram passando com o carro em cima de uma mina terrestre, que explodiu. Ele perdeu vários ossos dos pés, ficou surdo de um ouvido e teve lesões cerebrais. A mãe não resistiu. A guerra deixa marcas permanentes. O Andrei estava me contando que a cena que nunca mais vai sair da cabeça dele é a do corpo da mãe dele em chamas, enquanto ela tentava sobreviver depois que o carro em que eles estavam explodiu. Sim, são relatos pesados, mas são os relatos reais da guerra na Ucrânia. Eu ainda não me sinto confortável para falar sobre isso. Dói muito. Só espero que os russos voltem para a terra deles logo. Desabafo Andrei. Com lágrimas nos olhos, o médico Anatoly Pavlov diz que está ressentido, que tem uma vontade enorme de chorar, porque havia uma conexão entre a Ucrânia e a Rússia. Os ataques são brutais, cruéis, ele lamenta. Muito emocionada. A enfermeira Svetlana Muraska diz não entender por que estão bombardeando locais onde há pessoas doentes, que precisam de ajuda. Não restou nada, afirma ela. Falando sobre o hospital psiquiátrico, onde trabalhava, na cidade de Mikulaiv, ao sul da Ucrânia. Mas, na mesma cidade, a esperança ainda prevalece. A pequena Kátia trouxe alegria e gratidão em meio à guerra. Não importa o que aconteça agora, eu sou mais feliz com ela, afirma a mãe, Tamara. Ela acredita que todos vão voltar a viver como antes. Quando a guerra chegar ao fim, nossa vida vai ficar calma novamente. E tudo vai ficar bem. É o que espera Tamara. Tá? Tchau, 2 horas. Tchau. Tchau, 2 horas. Tchau, 2 horas.